Música Me abateu Aqui no hospital Neste quarto triste Acanto um travesseiro Somos companheiros Pro resto da vida Com quem vou viver Ele disse que amava Me deixou quando a dor Estou gostando Dois anos juntos Só agora A conheci Sua mente Minha mão Este é um novo O curso Parece que Ela sente A dor Está bem Música Estou Vizicará Sei que breve Pra que vou partir Estou Vizicará Este caminho Tenho que seguir Tenho que seguir O que me machuca Estou Juntos Só agora A conheci Somente Minha mão Estou a pouco Sim Parece que ela Estou a sentir A dor que está Em Sim 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 Amém Sim Sim Obrigado.